O Economiza Cravil chegou e em clima de São João e a gente vai conferir as ofertas de perto. E chegou a melhor época do ano. Vem aproveitar as ofertas arretadas no Economiza Cravil. É nesta sexta, sábado e domingo, dias 28, 29 e 30 de junho. Mas cuidado, confere o horário da sua filial. Aqui em Salete, sábado, atendimento até às 16 horas. Domingo, não tem atendimento. E claro, ainda vindo neste fim de semana para Cravil, em clima de São João, tem aqui quentão, tem pipoca, salgadinho, toicinho do céu. Tem de tudo para você se deliciar e claro, fazendo muita economia. Dê uma passadinha na Cravil e compre mais barato. Produtos de qualidade para a festança da família. E aí